Fala, galera! Eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito sério, que é a Coreia do Norte, a Venezuela e os Estados Unidos. E por que o presidente Donald Trump aceita conversar com Kim Jong-un, o ditador declarado que faz mais de 40% da população da Coreia do Norte passar fome e não deixa ninguém sair do seu país, mas não aceita conversar com o Nicolás Maduro para evitar possivelmente o conflito aqui na nossa região do Hemisfério Sul da América? Bom, galera, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Donald Trump, que é o presidente norte-americano, encontrou no Vietnã com o Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, descendente de uma família que está no poder há mais de 70 anos. Para quem não sabe, a Coreia do Norte é a nação mais fechada do mundo. Se os cidadãos, quando conseguem fugir, ou a família é castigada, ou eles têm de passar noites escondidos no mato, fugindo pela China, ou alguns tentam arriscar, como aconteceu recentemente com um soldado que desertou e foi para o lado sul-coreano, o Donald Trump acabou aceitando conversar com o Kim Jong-un. Mas não aceita conversar com o Nicolás Maduro. E por que isso acontece? Eu vou dar a explicação para vocês já já, mas vamos para os números aqui, comparando a Venezuela com a Coreia do Norte. A gente já sabe que a intervenção norte-americana na Coreia do Norte se dá por, supostamente, uma necessidade urgente que a Venezuela tem, mais do que qualquer outro lugar, para ajudar. E os Estados Unidos, como uma nação boazinha, está lá estendendo a mão para poder ajudar a Venezuela. Mas será que é isso mesmo? E por que o presidente Nicolás Maduro disse que quer dialogar com o Donald Trump? Inclusive hoje, na ONU, o representante da Venezuela disse que deve sim ter uma reunião na ONU entre Maduro e Trump e o governo americano não sinalizou positivamente. Primeiro, veja essa matéria aí na tela. Trump e Kim se encontram no Vietnã em segunda cúpula histórica entre os dois líderes. Depois de um encontro a sós, os dois líderes seguiram para um jantar de trabalho acompanhado por assessores. Cúpula de Hanói começou com troca de elogios. Eu não vou ler tudo aqui nesse vídeo hoje porque tem muita coisa que eu vou apresentar para vocês. E se eu for ficar lendo trecho por trecho, a gente vai ficar aqui com um vídeo muito grande. Mas eu vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição desse vídeo e vocês podem consultar tudo o que eu falei no vídeo nessa reportagem. Eu só vou falar um trechozinho da reportagem aqui que é o seguinte, o Donald Trump se referindo ao Kim Jong-un. Ele diz um vídeo que inclusive passou no jornal Hoje, da Rede Globo, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que o Kim Jong-un é um grande líder. Isso mesmo, ele disse que o Kim Jong-un é um grande líder. Ainda comentou aqui, trecho que vocês vão ver nessa reportagem que está aí na tela. Seu país tem um potencial econômico tremendo. Você terá um futuro tremendo para o seu país. Você é um grande líder. Vamos ajudar, disse Trump, aqui em diante da imprensa. Só que agora vamos começar aqui os questionamentos. Por que é que o Donald Trump aceita dialogar com um ditador em que a família está no poder há mais de 70 anos, em que sua população passa fome, em que existem campos de concentração, em que ninguém pode sair do país, e para entrar é extremamente complicado. Inclusive, se você for ver uma imagem da Coreia do Norte de satélite, é tudo escuro. Mostra aí, Guilherme, uma imagem da Coreia do Norte de noite em vista do satélite, está vendo aí? A parte mais clara embaixo é a Coreia do Sul. A parte mais escura em cima é a Coreia do Norte. E por que é que o Donald Trump aceita conversar com um ditador, como o Kim Jong-un, mas não aceita conversar com o presidente Nicolás Maduro para evitar um confronto? Eu vou explicar para vocês agora de forma bem simples. Vamos entender um pouco sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, como vocês estão vendo aí na tela, cerca de 40% da população passa fome. 10 milhões de norte-coreanos sofrem com problemas relacionados à desnutrição. E segundo o relatório do Programa Alimentar Mundial, o PAN, divulgado na terça-feira, essa reportagem foi publicada em 2018, em outubro, 40% da população precisa de ajuda humanitária, porque a fome atinge 40% da população da Coreia do Norte. Vamos para a Venezuela. Eu pesquisei aqui também e vocês vão ver aí, essa reportagem aí da VEJA está escrita aí. Crise venezuelana deixa 3,7 milhões passando fome. A população da Venezuela é de cerca de 32 milhões de pessoas. Então a gente tem pouco mais de 10 milhões da população da Venezuela passando fome. Então você já se questiona, peraí, como é que a Coreia do Norte, 40% da população passa fome e os americanos não querem intervir, não querem enviar ajuda humanitária, mas na Venezuela tem de ajudar de todo jeito. Eu não estou dizendo que não deva ajudar. O que eu estou dizendo é que a intervenção que os norte-americanos estão querendo fazer é algo que não é coerente, porque eles estão aproveitando o momento de dificuldade que a Venezuela e sua população estão passando para tentar se apropriar do país ou para tentar influenciar mais ainda o hemisfério sul do continente americano. Mas calma que a gente vai entender mais coisas aqui. Além disso, a família do Kim Jong-un está no poder há mais de 70 anos. O Kim Jong-un desenvolve armas nucleares e mesmo assim o presidente norte-americano, Donald Trump, aceita conversar com o Kim Jong-un, mas não aceita conversar com o Nicolás Maduro e evitar que a população da Venezuela faça o que está passando. Como vocês estão vendo essa reportagem na tela, está escrita aí, Coreia do Norte admite a existência de campos de concentração para reformar cidadãos. Se vocês forem na internet pesquisar sobre esses campos de concentração, vocês vão pesquisar e vão ver documentários de pessoas que já ficaram presas lá e vocês vão ver que lembra muito os campos de concentração da Alemanha nazista. Eu vou deixar também um link de um documentário que eu assisti sobre a Coreia do Norte há uns dois meses atrás e vocês vão ficar bestificados como a população da Coreia do Norte enxerga o ditador Kim Jong-un. Eles são literalmente apaixonados, pelo menos no documentário é isso que mostra. Chega a ser até assustador a idolatria que eles têm por eles. Aí você fala, ah, Carlito, mas a Venezuela está passando por um problema, tem de ter ajuda sim. Tem de ter ajuda, eu concordo. Mas eu queria entender o seguinte, como vocês vão ver aí na reportagem também. Está aí, Maduro abre porta para diálogo com Trump. Seremos obrigados a nos entender. O Maduro falou o seguinte, sei que somos pessoas muito diferentes, presidente Trump. Somos países diferentes, mas estamos no mesmo hemisfério. E cedo ou tarde seremos obrigados a falar, a nos entender. Disse Maduro em um trecho da entrevista divulgada na noite desta quinta. Essa reportagem também, esse link dessa entrevista também vai estar na descrição desse vídeo. Mas eu me pergunto, por que os Estados Unidos se propõem a conversar com o ditador que produz armas nucleares, que fecha o seu país e torna o país o mais fechado do mundo, que deixa mais de 40% da população passar fome, que está no poder ele e sua família há cerca de 70 anos e que tem campos de concentração. E na Venezuela, que a população inclusive tem saído do país, estima-se que cerca de 3 milhões de venezuelanos já saíram da Venezuela em direção ao Brasil, a Colômbia e a outras regiões. E vocês vão falar para mim assim, ah, Carlito, mas a fronteira está fechada. Está fechada, mas eles continuam passando por caminhos alternativos. Isso não acontece na Coreia do Norte. Tanto que você vai pesquisar, você vai ver que pouquíssimas pessoas conseguem fugir da Coreia do Norte. E agora vem a minha explicação do porquê do Donald Trump aceitar conversar com o Kim Jong-un e não aceitar conversar com o Nicolás Maduro. Eu vou explicar para vocês primeiro porquê que o Trump aceita conversar com o Kim Jong-un, mas não aceita conversar com o Maduro. O Kim Jong-un está lá na Coreia do Norte, a gente já sabe que os Estados Unidos tem toda a influência ali no Mar do Japão, tem muita influência ali no Mar sul-coreano, mas não exerce nenhuma influência na região da Coreia do Norte. A Coreia do Norte faz fronteira com a China, então seria um aliado muito interessante para os Estados Unidos à Coreia do Norte. Por quê? Porque a Coreia do Norte faz fronteira com a China e também faz fronteira com a Rússia. E a gente sabe que a Rússia e a China são aliados. A China faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte faz fronteira com a China. Então, se os Estados Unidos se tornarem aliados da Coreia do Norte, eles podem utilizar o território da Coreia do Norte para uma possível invasão, uma possível guerra um dia, quem sabe, contra a China. Só que eu creio que o Kim Jong-un também não é babaca, né? Por isso que ele ainda não encerrou o seu programa de enriquecimento de urânio e produção de armas nucleares. E também tem essa questão, né? Vale lembrar aí, né? Das armas nucleares que o Kim Jong-un produz. Que é óbvio que é em muito menor escala que os Estados Unidos produzem, porém ele pode jogar, por exemplo, uma dessas bombas atômicas na Coreia do Sul e acabar matando muitas pessoas na Coreia do Sul. Na Venezuela, é uma situação um pouco diferente. Por quê? Porque como vocês viram no vídeo que eu postei recentemente, colocando a minha opinião sobre a OPEP aqui, e que a OPEP disse que a Venezuela é o território que mais se tem petróleo no mundo, o Donald Trump tem interesse no petróleo e também tem interesse em dominar estrategicamente essa região mais ao sul do continente americano. Coisa que a gente pode dizer que não acontecia desde a década de 60 e 70. Aí você pergunta pra mim, Carlinhos, então você acha que o interesse é petróleo? Também é petróleo, é muito óbvio isso. Basta você me responder, por que o Donald Trump aceita conversar com um ditador que deixa 40% dessa população passar fome, que proíbe seus cidadãos de saírem do seu país, que mantém campos de concentração, que ele e sua família estão em poder há mais de 70 anos e não aceita conversar com outro ditador, como ele fala, que o Nicolás Maduro é um ditador, que tem a população passando fome, mas em número menor. Vale lembrar que fome, independente de quantas pessoas passam, não é algo bom. Mas eu só estou tentando comparar pra vocês que os Estados Unidos estão utilizando dois pesos e duas medidas pra tratar essa situação humanitária envolvendo, por exemplo, pra Venezuela. A Venezuela tem 32 milhões de habitantes aproximadamente, cerca de 3,7 milhões estão passando fome. Então, cerca de pouco mais de 10% da população venezuelana passa fome. O número da Coreia do Norte é muito maior. E o Donald Trump, ao encontrar o Kim Jong-un no Vietnã, disse que ele é um grande líder. E o Maduro, ele diz que o Maduro é um ditador, sanguinário, etc. E o Kim Jong-un não é Donald Trump. Eu estou falando isso pra vocês aqui, não é que eu estou defendendo o Maduro e nem a Venezuela. O que eu estou dizendo é o seguinte, que se o presidente dos Estados Unidos aceita dialogar com um cara como o Kim Jong-un, por que não aceita dialogar com o Nicolás Maduro, já que o Maduro já manifestou o interesse em tentar resolver a situação da Venezuela com os Estados Unidos? A única alternativa que me sobra é imaginar que os Estados Unidos têm interesses no território da Venezuela que talvez ele não tenha lá na Coreia do Norte. Eu vou deixar os links das reportagens que eu falei pra vocês aqui na descrição do vídeo. Comenta aí se vocês acham a mesma coisa que eu. mas pra mim tá mais do que claro que o interesse norte-americano na Venezuela inclui tudo menos ajuda humanitária. E queria dizer pra vocês que sim, o mundo precisa oferecer ajuda humanitária na Venezuela porque independente da quantidade de pessoas que passam fome lá, se é um milhão, dois milhões, se é uma pessoa, duas pessoas, dez pessoas, não importa. A população não pode passar fome e os países importantes do mundo não devem estar ameaçando invadir a Venezuela e talvez criar um conflito bélico entre o Maduro e as ações que forem invadir lá, mas sim oferecer ajuda humanitária de verdade. Porque pra mim não faz sentido Donald Trump conversar com o Kid John Woo e dizer que não quer conversar, por exemplo, com o Nicolás Maduro. Tá bom? Se você gostou desse vídeo e concorda comigo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui!